Olá, seja bem-vindo à AndiTV. O primeiro-ministro santomense, Patrícia Trovada, justificou esta quarta-feira, 21 de dezembro, o corte de relações com China Tanyuan, anunciado na passada terça-feira. O chefe do Executivo santomense definiu que a República Popular da China é atualmente o maior parceiro bilateral do continente africano. A atual situação da China popular no contexto internacional é determinante no desenvolvimento econômico do mundo, sobretudo nos países de poucos rendimentos, disse o primeiro-ministro santomense para justificar o corte das relações com Tanyuan. Nós somos um país extremamente dependente da ajuda externa, nós somos um país que não pode participar em todas as organizações internacionais, tem que participar naquelas que de facto correspondem à nossa visão estratégica e nós somos um país que tem que respeitar o princípio em direito internacional de não discriminar nenhum outro Estado e também não ser discriminado pelos outros Estados. Daí que, no que diz respeito a Taiwan, nós, após 20 anos, decidimos aderir ao princípio do maço China em direito internacional. O princípio é que o aderir implica o corte das relações com Taiwan. Neste caso particular dizer também que as relações internacionais e o internacional, há 20 anos atrás, não é o cenário internacional hoje. A República Popular de China, hoje, é o maior parceiro bilateral do continente africano, com uma relação estratégica muito importante com a União Africana de que nós fazemos parte. A República Popular de China é a segunda economia mundial, é membro permanente do Conselho de Segurança e, como eu digo, há uma evolução no contexto internacional que faz com que os interesses do nosso país não podem ser preservados com uma política, como eu digo, de discriminação, sobretudo de um Estado que tem esse peso e essa presença na cena mundial. Não podemos discriminar, não podemos ser discriminados também e era preciso, de facto, reequilibrarmos esse nosso posicionamento a nível internacional. O primeiro-ministro tranquilizou os santumenses sobre as consequências desta decisão relativamente à situação dos estudantes naquele país e projetos que estão em andamento. Eu quero tranquilizar os santumenses quanto a essa decisão. Nós, como governo, a nossa responsabilidade principal é para com os santumenses e para com os interesses do Santo Meio Príncipe e essa decisão naquilo que são os efeitos colaterais, nomeadamente no que diz respeito aos estudantes e aos projetos em curso, foi perfeitamente acautelada e não trará consequências de natureza penosa para os estudantes ou para, enfim, todos os projetos que estão em curso e que dizem respeito ao bem-estar das nossas populações. Nós agora abrimos um período de 30 dias para poder, de facto, fazer essa transição. O que eu quero dizer é que os estudantes continuarão os seus estudos com a bolsa de estudos, que é a responsabilidade do governo de fazer com que os estudantes não venham a sofrer desse corte de relação com o Taiwan. As modalidades estão a ser trabalhadas e, nos próximos dias, as pessoas saberão sobre que modalidade. O que importa é que não haverá perturbação no percurso escolar dos estudantes. Isso é o mais importante. Eu tinha que tranquilizar as famílias, quer aqueles que são bolseiros dentro de um quadro das relações com o governo de Santo Menso, quer aqueles que, por outros mecanismos, têm vindo a beneficiar do bolsa de estudos, do apoio de qualquer natureza a nível do Taiwan. O chefe do governo santumense disse ainda que a visão de desenvolvimento de Santo Meio Príncipe passa pela abertura e cooperação com todos. Eu volto a dizer que o que é mais importante é irmos para um princípio que é, Santo Meio Príncipe, procurar cada vez mais não se miscluir nos assuntos internos dos outros estados. Segundo, o princípio da não discriminação. A República Popular de China é membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto. A República Popular de China coopera com o continente africano, Chete, Chete, Burquina, Suazilândia e Santo Meio Príncipe. A República Popular de China coopera no quadro do Fórum Macau com todos os países membros da CPLP. Santo Meio Príncipe não pode discriminar e não pode ser discriminado. Sobretudo que, na nossa visão de desenvolvimento, essa visão passa pela abertura e a cooperação com todos. Passa pelo posicionamento de Santo Meio Príncipe como uma plataforma de serviço no Golfo da Guiné. A República Popular de China tem uma troca comercial de 200 mil milhões de dólares com o continente africano todos os anos. E mesmo a nível de Santo Meio Príncipe, depois de Portugal, a República Popular de China é o país com o qual nós temos maiores trocas comerciais. Então, nós precisamos de reposicionar Santo Meio Príncipe no contexto global. Isso é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante e, no que diz respeito à nossa estratégia, nós estamos convencidos que é a opção a mais acertada para os interesses de Santo Meio Príncipe. A atriz Trovoada foi mais além, dizendo que as relações de cooperação são relações de trocas. Nas relações de cooperação, ninguém dá sem receber. Portugal não dá a Santo Meio Príncipe sem receber. Taiwan não deu a Santo Meio Príncipe sem receber. As relações de cooperação são essas. São relações de trocas. São relações de trocas. Se fala das necessidades de Santo Meio Príncipe, eu quero vos dizer que se 100 milhões é astronômico para as necessidades de Santo Meio Príncipe, não é. Não é. Não é. O projeto do aeroporto, todos os estudos apontam para quase 200 milhões de dólares. O projeto do Porto de Águas Profundas, em função do estudo, varia entre 470 milhões de dólares e 800 milhões de dólares. Refazer as estradas de Santo Meio Príncipe, aquelas estradas esburacadas que nós todos, os taxistas e os utentes, sofrem, são 100 milhões de dólares. Por conseguinte, aqui, se a nível da cooperação, Santo Meio Príncipe faz propostas, pedidos de financiamento e não donativos, financiamentos que vão ao serviço das empresas, muitas vezes dos países financiadores, financiamentos que constituem dívidas que terão de ser pagas ou por nós ou por nossos filhos, como eu digo, são trocas com benefícios mútuos. Daí que eu não vou comentar muito mais essas questões. Como eu digo, eu não sou de tomar assentar e nas relações internacionais não há boleia. O corte de relações com Taiwan assenta no reconhecimento do princípio da existência de uma só China. Santo Meio Príncipe tinha cortado as relações diplomáticas com Pequim em 1997, reconhecendo Taiwan. Porém, nos últimos anos, a República Popular da China tornou-se na segunda maior economia mundial e concedeu quase 100 mil milhões de dólares em assistência financeira aos países africanos. A decisão de Santo Meio Príncipe reduz para 21 o número de estados que mantêm laços diplomáticos com Taipei.